Fala galera, aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar de todos os arcos aí de Kimetsu no Yaba. É isso mesmo, todos os títulos aí dos nomes dos arcos e também aí o resumo do que vai acontecer nesses arcos, beleza? E qual é o capítulo desses arcos no mangá que você vai estar encontrando lá, beleza? Mas eu falo o nome do arco e vocês vão pesquisar pelo número da página que eu vou estar falando do mangá, aonde começa esse arco e aonde termina, beleza? Então já deixa seu like, já deixa sua inscrição e ativa o sininho galera e compartilhe com todos os seus amigos, beleza? E galera, o salve de hoje aí vai para duas pessoas. O Alucard, que é um inscrito aí do canal e também para o Demons AMV Songs, também que ele sempre comenta aí nos nossos vídeos. Beleza? Então, bora começar. Galera, aí o primeiro arco de Kimetsu no Yaba, a seleção final. No anime é do episódio 1 ao episódio 5, no mangá são dos episódios 1 ao episódio 9, perdão, são dos capítulos 1 ao capítulo 9. Recapitulando, são o anime, episódios 1 ao 5, mangá capítulos 1 ao 9 desse primeiro arco aí da seleção final. E contar um pouquinho dele, que seria aí o primeiro arco da história, que mostra os primeiros passos de Tanjiro após sua família ser morta. Nezuko, sua irmã, virou uma Onii. E agora ele treina para passar pela seleção final e virar aí um caçador. Segundo arco aí, primeira missão. No anime são os episódios 6 e 7, no mangá são os capítulos 10 e 13. E falar um pouquinho desse arco, que é, após passar pela seleção final, Tanjiro recebe sua primeira missão como caçador de demônios. Ele é enviado para uma cidade para investigar o desaparecimento de jovens tarotas, que pode estar envolvendo um Onii. Terceiro arco, Asakuza. No anime são os episódios 6 ao 10, do mangá são os capítulos 14 ao 19. Tanjiro e Nezuko são enviados para investigar reports de Onins na população de Asakuza. Enquanto está a cidade, Tanjiro acaba se encontrando com o Onidas dos Onins, Muzan. E Tanjiro conhece a Oni médica Tamayo e seu assistente Yoshiro. Arco de número 4, Drumming Rose. São os aí dos episódios 11 ao episódio 14. No mangá são os capítulos 20 ao 27. Na sua próxima missão, Tanjiro se encontra com Zenitsu, um membro convarde dos caçadores. E os dois são enviados para investigar um Oni, que está na região. Eles chegam em sua casa misteriosa e encontram duas crianças, que fala que seu irmão mais velho foi sequestrado por um Oni. Agora, Tanjiro entra na casa para salvar o menino. Arco de número 5, Montanha Nataguma. Anime, episódios 15 a 21. Mangá, capítulos 28 ao 44. A nova missão de Tanjiro é investigar casos de Onis vivendo na montanha Nataguma. Ele, junto de Zenitsu e Nosuki, partem para a montanha, onde vão encontrar a família aranha de Onis. Arco de número 6, Treinamento de Reabilitação. Anime, episódios 22 ao 26. Mangá, capítulo 45 ao 53. Nesse arco, Tanjiro conhece os Hashiras, os demos slayers do alto escalão, além do líder. Tanjiro, Nosuki e Zenitsu passam por uma reabilitação para curarem os ferimentos que ganharam na montanha. O sétimo arco aí de Kimetsu no Yaba é o Trem Demoníaco, que aí é o caso do filme que eu já fiz bastante vídeos no canal falando sobre ele. No caso, em relação ao filme, como eu disse, é em parte que vai ter o anime. Anime, filme 1 de Kimetsu no Yaba. Mangá, capítulo 54 ao 69. O Ni, em Mu, recebe de Muzan a missão de matar Tanjiro, para assim se tornar um nin de lua maior. Enquanto isso, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu compram passagens para embarcar no Trem Infinito à procura do Pilar das Chamas, que eu juro Renguko, para que assim Tanjiro descubra informações sobre a Dança do Deus do Fogo. Agora galera, os arcos que eu vou estar falando aí, não está disponível em anime. Só no caso aí em mangá. Então só vou estar falando as páginas, obviamente, do mangá. Beleza? Então continuando aí o oitavo arco, Distrito do Entretenimento. Aí são os capítulos do mangá de 70 ao 99. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke acompanham o Pilar do Som, o Zui, em uma missão em Yoshuara, para ajudar na busca de suas esposas desaparecidas que estavam investigando os rumores sobre Onis no Distrito. Arco de número 9. Vila do Ferreiro. Capítulos aí no mangá são o capítulo 100 até o capítulo 127. Tanjiro vai até a Vila dos Ferreiros para ganhar uma nova espada, já que a sua quebrou. Lá ele se encontra com a Pilar do Amor, Kanoji. Arco de número 10. Treinamento aí dos Hashira. No mangá são os capítulos 128 ao 137. Os Hashiras resolvem melhorar as habilidades e saúde física de todos os caçadores, realizando um treinamento bem pesado e separado por categorias. Cada Hashira fica responsável por treinar os caçadores em determinadas áreas. Arco de número 11. Fortaleza Dimensional Infinita. São aí os capítulos do mangá 138 ao 183. Esse arco é a primeira parte do grande arco da batalha final entre os Hashira e os caçadores contra os Onis e o Muzan também. E várias batalhas ocorrem entre eles. E o último arco aí, o décimo segundo arco aí, contagem regressiva por nascer do sol. No mangá são os capítulos 184 ao 204. Tem aí o final 205 aí, que é mais, digamos, entre aspas, um capítulo de despedida aí de Demo Slay. Então, conto do 184 ao 204, beleza? E é a segunda parte do grande arco da batalha final. Se concentra na batalha contra o Muzan, onde os personagens fazem de tudo para segurar ele até que o sol nasça. Beleza, galera? Esse vídeo deu um pouco aí de trabalho para trazer essas informações. E lembrando a todos que do oitavo arco até o último eu não vou ter, digamos, imagens que sejam realmente o que aconteceu. Porque eu não posso estar trazendo imagens do mangá para não levar strike, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau!